Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui no Barre da Palmeira Olha a situação do vestiário aí, dá um link na situação, mano Aqui é o seguinte, se para começar uma obra aí, e você vê que nesse horário, horário bom dia de sol Você vê que é um monte de bloco espalhado, né, e olha só, tudo quebrado, tá, descascar aqui, pichação para lá, pichação para cá Segundo informações, seria reformado isso aqui, mas a reforma está em passos de formiga e sem vontade Os blocos, segundo informação que estava por aí, já sumiu uma pá de bloco, né Como que você começa uma obra e para assim, do nada, velho? Olha aí Você começa um bagulho e do nada, para Olha aí Mas que fase, velho Do nada, para o bagulho Olha aí Ai, caralho, mano Que fase, velho, mano Olha a situação que está isso aqui, velho O bagulho tudo arrebentado, tudo, cê é louco, pai Olha aí Pelo amor de Deus, né Se eles não tomaram a providência para 2022, ele está na roça, viu, filho Com o secretariado aí dele Aqui em frente à praça, puro mato, né, já coberto de mato Aqui os blocos, que estavam aqui já faz uma cota Segundo informações, já sumiu dezenas de blocos Outros já quebraram aqui, ó Entendeu? Já quebrou uma pá de bloco Essa salinha aqui, que era o antigo bar Hoje ela está sendo utilizada como a distribuição de leite aí para a comunidade E aqui começou uma roçada e parou, né A roçada começou aqui, ó Mal terminou ali na trave Mas, mano, dá um gás no matagal que está o campo da palmeira, velho Olha isso Olha o campo da palmeira, a situação que está, velho Olha isso Mas que fase, velho Olha a trave A trave sumiu no meio do mato, mano Cê é louco Que... Que... Eita, mano Olha isso aqui Eu nunca tinha visto o campo da palmeira nessa situação, mano Olha isso aqui, cara Eita, porra Uia Cê é louco, mano Ah, não Tá, para Aqui tem que trocar tudo, mano Olha a situação da trave, velho A rede, tudo Puta, pra molecadinha, né, mano Falaram que ia fazer escolinha da palmeira Que não sei o quê, pá Olha a situação da trave, pai Para, se é que os caras não tem uma tinta pra passar no bagulho Olha aqui, mano Olha o campo da palmeira Cê tá louco Aqui já virou manancial Perigoso ter cobra aqui, viu Os pais que estão assistindo aí, ó A molecadinha que gosta de brincar com a rebatida Não deixa não, hein Não deixa não que eu mato aqui, ó Senhor, cara Aqui não tem mais tela, né Se a bola bater lá na pista É o maior perigo também Pegar um motoqueiro, pegar alguém Olha o matagal que tá ao campo, velho Quer ver, ó Presta atenção na visão do cara que vai cobrar o escanteio aqui Certo? Eu tô no escanteio Olha aqui Se você for cobrar o escanteio Você tá vendo lá o travessão? A trave? Putz grilo, mano Senhor Olha Top Tá top, hein O campo da palmeira tá top, hein Senhor Que fita, hein, mano Isso é fora Isso é louco Situação, né